E aí pessoal, eu sou o Nestor e hoje a gente vai falar sobre esse livro aqui, Nascido para Corrêa. Então já fica aí, deixa o teu like, já vai se inscrevendo no canal que eu já volto para falar com vocês sobre isso. Então pessoal, já falando um pouquinho aqui para vocês, eu não vou me aprofundar muito nesse livro aqui porque eu tenho uma dificuldade de me aprofundar nos livros. Se eu me aprofundar muito, eu já vou contar tudo que tem no livro para vocês. Então eu não vou me aprofundar muito, mas vou falar de pontos importantes aqui para que vocês gostem aí do livro e sintam vontade de ler ou talvez o que eu falo aqui, se não deixar vocês com vontade de ler também, aí não precisa ler. Fechou? Eu vou deixar o livro aqui em cima para que vocês tenham a noção aqui do livro que eu estou falando. O livro então ele foi lançado em 2009 lá nos Estados Unidos, ele ficou mais de um ano na lista do New York Times e aqui no Brasil ele foi lançado a primeira edição em 2010 e a segunda edição em 2020. O livro tem 320 páginas, mas vamos lá, vamos falar o que é importante do livro. O tema central, o protagonista do livro, que é o protagonista do livro, é o autor do livro. Então é uma história real onde o autor ele pega e vai contando um pouco da sua história com a corrida. Então como ele começou a correr, o porquê que ele chegou ao tema central do livro, que é a tribo Tarahumara. É uma tribo do México, uma tribo que é conhecida por ter os melhores corredores de longa distância do planeta. Eles correm do jeito peculiar, eles correm com uma sandália, com uma capa e aí eles correm muita distância. Tem um festival deles lá que eles correm mais de 100 quilômetros em um dia. Todo mundo da tribo, então é bem legal. Eles têm até uma própria bebida deles também que diz que dá mais desempenho. O autor acabou conhecendo essa tribo através da revista Hunners World. Hunners World. Hunners World. Hunners World. É difícil de falar isso aí. Vai ficar assim. Que é uma revista sobre corrida, mundo da corrida. Vou fazer uma tradução aqui. Provavelmente o corredor já conhece ela. E ele também é editor, colunista da revista Men's Health. Que também ela é sobre exercício, não especificamente voltado para corrida. Além de explorar essa tribo e a relação do autor com a corrida. Ele ainda também traz diversas curiosidades, insights sobre a corrida em si. Sobre provas de corrida também. Tem questões antropológicas, também questões biológicas. Então ele é um livro bem vasto, assim, de conhecimento. Mas óbvio que o foco principal dele é a história do autor. E também com essa tribo e outros corredores que estão envolvidos no meio da história. As informações que o livro traz, eu tenho certeza que tu vai ficar com vontade de correr depois de ouvir elas. Ele traz temas, assim, bastante importantes. Temas que são discutidos aí do mundo da corrida. Alguns exemplos aqui, só para citar a vocês. Enumerei aqui para vocês, ó. Ele fala da corrida descalça. Então a corrida de pé descalços. Que alguns autores defendem. Algumas pessoas são a favor. Tem diversos estudos falando bem. Falando contra. Mas o ponto principal é que ela é benéfica se tu está adaptado a ela. Então é sempre bom fazer um trabalho profilático. A minha opinião é que ela é válida, sim. Obviamente que ele não vai sair correndo descalço aí no meio do asfalto. Porque aí a chance de se lesionar é grande. Mas se ela for bem orientada, ela é, sim, uma grande valia. Ele também fala aí sobre o porquê nós corremos. E aí, o nosso impulso primitivo de correr. E ele fala isso. Até vou ler uma passagem aqui do livro para você, só para que fique mais claro. Abre aspas. Depois de escutar isso, meu amigo. Se tu não ficar com vontade de correr, tu realmente não gosta muito da corrida. E aí, seguindo essa linha, ele também traz algumas questões em relação à evolução nossa para a corrida. Em relação a alguns aspectos exclusivos do nosso corpo, que nos diferem de outros primatas, que são os nossos parentes mais próximos do mundo animal. Também nos diferem de outros animais que nos levam a ser os mais adaptados a correr. E principalmente, correr longas distâncias. A gente é péssimo em correr curtas distâncias. A gente perde para quase todo mundo animal. Mas em longas distâncias, a gente é o melhor. A gente é o melhor de todos. Disparado. E aí, nesse ponto, ele também acaba passando por alguma coisa de treinamento e de nutrição para os corredores. Trazendo principalmente alguns pontos de nutrição de alguns corredores específicos. Da tribo Tarahumara. E também sobre a própria treinamento e nutrição dele. Mas essa parte aí, como treinamento e nutrição, tem princípios gerais que norteiam, mas é muito mais individual do que de forma coletiva. Além disso, se tu gosta de corridas de trial running, então corridas na trilha, em montanhas, lugares, corridas exóticas, esse livro vai te dar muita informação sobre algumas corridas que acontecem nos Estados Unidos e também em outros lugares. Tem muita informação legal sobre provas diferentes, provas que acontecem com muita altimetria, provas que acontecem com muita distância, muita distância mesmo, tipo 160 quilômetros para cima. Isso é muita coisa. E também sobre próprios corredores que realizam essas distâncias. Então, se tu quer conhecer um pouquinho mais sobre esses corredores que realizam esses feitos, ele também traz no livro ali com uma breve história resumida de alguns. E aí, com certeza, tu pode pesquisar mais depois sobre eles. Trazendo um aspecto um pouquinho mais técnico, eu tenho algumas discordâncias sobre algumas coisas que são abordadas no livro, mas isso não vai prejudicar a tua experiência. É só aquela leitura crítica que a gente tem que fazer sobre tudo, né? A gente tem que lembrar que ele é um jornalista, então ele não é técnico sobre nada, e aí ele acaba colocando a experiência dele na corrida. Não é porque aquilo ali serviu para ele que também vai servir para ti. Mas isso não atrapalha em nada a leitura. Pode ser eu que sou um pouquinho mais chato em relação a isso, mas não atrapalha a leitura. O livro é muito bom e tem várias ideias sobre a corrida. Então, já que estou fechando aqui, a minha opinião é que ele é sim válido para ser lido. Ele traz bastante informação sobre corrida, sobre corredores, sobre corridas em locais alternativos, sobre métodos de treinamento e questões específicas da corrida, mas principalmente eu acho que o que ele mais traz é uma motivação para te correr. Ele aí te inspira a correr. Eu acho que enquanto tu vai lendo ele, é quase impossível tu não se inspirar e sair para correr, ou depois que terminar a tua leitura tu sair para correr, ou pelo menos ficar com vontade de correr. Se não sair para correr durante ou depois da leitura, pelo menos com vontade de correr tu vai. É um livro bom, livro fácil, 320 páginas, não te assusta. Tu vai começar a ler, a história vai começar a te envolver, e tu vai querer mais, mais, mais. E aí quando vê, leu rapidinho. Podem comprar a ler, ele é um clássico aí, ele já ficou mais de um ano na lista do New York Times, que é a lista dos livros mais vendidos do mundo, bem dizer. Então, é um livro que com certeza ele fez bastante sucesso, vai ser muito bom para ti, beleza? Lembro vocês mais uma vez, se vocês gostaram dessa review, gostaram desse novo formato do canal, pode deixar o like, se inscrever, deixar um comentário aí, que a gente vai tentar trazer sempre mais conteúdos aí para vocês, sobre livros, sobre filmes, que tratam sobre corrida, beleza? Valeu, um forte abraço, não esqueçam, se hidratem e a gente se vê no próximo. Valeu!